Pois é, Manu, eles montaram aqui toda uma preparação aqui pra mostrar pra sociedade, pra fazer uma simulação de vazamento de gás em local confinado. Como você disse, né, hoje está sendo aí lançada, então, essa companhia ambiental pra atendimento a essas operações com produtos perigosos. É o primeiro quartel focado aí justamente nesse tipo de ocorrência. Vou pedir, a gente tá aqui com o tenente Lucas e ele vai contar pra gente um pouquinho sobre como que funciona, né, porque esses profissionais, Manu, eles precisam de todo o equipamento, de toda uma proteção pra atender essas ocorrências. Por exemplo, vazamento de cloro, algum outro gás, algum outro tipo de líquido aí que eles ainda não identificam, mas que é, que pode contaminar o solo e que também pode provocar intoxicação nessas pessoas. Vou pedir pra ele, mostrando aqui pra gente, como é que é que funciona todo o equipamento pra esses bombeiros entrarem e não serem contaminados. E aí, falando já justamente que o primeiro atendimento é com relação às pessoas, às vítimas, né. Muito obrigada pela sua participação aqui. Bom dia. Isso, bom dia. Como você falou, a gente tá tendo a inauguração hoje da Companhia Ambiental de Operações com produtos perigosos. É a primeira companhia especializada do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás nesse tipo de atendimento. E aqui a gente resolveu fazer uma demonstração de como seria um atendimento nosso no caso de um vazamento de um gás, né, de um vapor desconhecido. Então, os militares, como é algo desconhecido, um gás, a gente vai utilizar o nível máximo de proteção, que é esse equipamento, esse nível A. O primeiro militar, ele já vai adentrar lá, já pode mandar. O militar, ele vai fazer o... ele tá vestindo nesse momento a máscara, que vai possibilitar que ele não tenha contato com os vapores, né, com o gás lá, que é desconhecido. E depois ele vai vestir, finalizar com o... encapsular, né, que a gente chama, que é fazer a vestimenta dessa roupa, pra poder adentrar no local. E aqui a gente tá vendo, Manu, que eles precisam utilizar, né, o cilindro aqui de oxigênio, colocar toda essa proteção aqui, justamente pra não ter contato nenhum com esse produto químico, porque não sabe o que que tá acontecendo ali dentro, né. Pode ser até, inclusive, um vazamento de amônia, de algum outro gás aí, algum material dentro de uma grande empresa. Isso, esse equipamento aqui, ele basicamente cria uma bolha, né, que não possibilita que o que tá no meio exterior entre em contato com a pele do militar, com o trato respiratório dele, mucosa, enfim. O militar, ele fica livre do risco de contaminação com produto que a gente não sabe que tá lá. Então, por isso que é utilizado esse tipo de equipamento nesse tipo de situação. Eu vou pedir pra eles já seguirem aqui, pra eles fazerem aqui a demonstração pra gente, Manu, que é como entrar, como que vai ser a preparação deles pra entrar nesse local aqui que tá acontecendo. Então, essa simulação, vamos lembrar pro pessoal aí de casa, que é uma simulação de vazamento de gás. Em local confinado que eles estão falando, vai acontecer dentro aqui de uma carreta, Manu, mas é só pra mostrar que é um local fechado e como é que funciona. Porque isso pode ser exemplificado também com vazamento dentro de uma empresa e tudo mais. E aí, esse que é o procedimento padrão. Eles chegam e já vão adentrar aqui também. Isso, essa carreta, na verdade, é um veículo de treinamento. Ela simula um espaço confinado. Então, lá dentro tem um gás que tá vazando. É possível ver pelas imagens aí. Os militares, eles passaram pelo corredor de descontaminação. Esse corredor, ele é fundamental pra que o militar, ele leve os equipamentos que ele vai utilizar lá dentro. E, principalmente, no retorno do militar. Como esse equipamento que ele tá utilizando, essa roupa, ela vai ter contato com o produto perigoso, posteriormente, ele precisa descontaminá-la, pra que o militar não venha ter contato ao retirar essa roupa. Agora, lá dentro, o que que acontece? Qual é o primeiro passo? Tirou as vítimas, fez o devido atendimento às vítimas, e aí vocês tentam localizar onde que é o vazamento, pra poder estancar esse vazamento? Qual que é o procedimento de vocês lá dentro? É, o procedimento é identificar o produto. A gente precisa saber, primeiro, qual que produto que tá vazando. Se é uma amônia, se é um cloro, enfim. Descobrir que gás é esse. Aí tem diversas técnicas de fazer essa identificação. Depois da identificação, a gente pode fazer, se for possível, o fechamento de uma válvula, ou estancar, se é um vazamento, algum furo em algum recipiente. Enfim, tem diversas técnicas pra se fazer essa contenção desse vazamento. E aí, uma vez que eles fazem a contenção do vazamento, eles já podem sair, e aí passa por essa, toda essa parte aqui, que é a descontaminação. Eles montaram aqui a estrutura também, pra gente mostrar pra vocês aí de casa, Manu, como é que é feita a descontaminação. Tanto desses profissionais que atuam lá dentro, em loco mesmo, fazendo a contenção do vazamento, quanto dos outros profissionais que fazem a própria limpeza. É, é possível observar lá os militares saindo, eles descobriram o vazamento, lembrando uma simulação, eles fecharam a válvula que estava aberta, e eles estão retornando. Ao retornar, os militares vão passar por esse corredor, em que vai ter uma série de etapas, né, a gente chama, a gente tem sete estações aqui, e cada estação vai servir pra eliminar o risco de contaminação desse militar que entrou lá. Agora, Manu, eu fico pensando aqui, né, o pessoal, até perguntei pra eles, é quente aí dentro? E é, né, quente, não tem jeito, porque esse equipamento precisa proteger a pele deles, a respiração, por isso que eles usam, inclusive, o cilindro de oxigênio, e todo esse aparato é necessário, não tem outra forma, né, por mais que eles fiquem, a temperatura aumente lá dentro, mas isso é necessário. Isso, exatamente, nesse caso dessa situação, que é um vapor, um gás não conhecido, num local confinado, o risco, a saúde desse militar, desse operador é muito grande, então a gente utiliza do maior nível de proteção pra que ele não venha a sofrer nenhum dano. Aí, Manu, a gente tá vendo as imagens ao vivo, vamos aproximar aqui um pouquinho, porque é a parte da descontaminação de toda a roupa, de todo o equipamento do profissional ali, é colocado um líquido, água, sabão e todo o material necessário pra poder descontaminar essa roupa também, né, pra ele não levar essa contaminação, esse gás, esse produto químico pro outro ambiente. Isso, lembrando que aqui é só uma simulação, então a gente não tá usando nenhum descontaminante, água, nenhum produto. A gente só tá simulando como é feita essa passagem, como é feita a descontaminação e quais etapas que o militar tem que passar pra poder sair desse local aqui, que é uma zona de transição entre a região que tem alto risco de contaminação e a região sem contaminação. Por que é tão importante, por que Goiás ganha com esse quartel especializado nesse tipo de atendimento, Anem? Porque a gente tem diversas ocorrências durante o ano relacionadas a produtos perigosos, né, a gente tem uma malha rodoviária muito grande aqui que circulam produtos perigosos, como etanol, produtos à base de petróleo, né, diesel, gasolina. Nós temos também grandes frigoríficos, então tem um grande uso de amônia, tem muito GLP também no estado, questão de cloro, Então a gente tem diversos produtos perigosos circulando no estado. E também vale ressaltar que esse trabalho aqui não é só pra químicos. O produto perigoso, ele pode ser tanto químico, quanto biológico, quanto radiológico. E nós estamos no estado que aconteceu o acidente do Césio-137. Então esses militares também, eles vão ter noções de como atuar em casos de ocorrência envolvendo risco radiológico nuclear. Como também nós estamos passando pelo fim de uma pandemia. E nesse trabalho, é também um trabalho nosso atuar em risco biológico. Então realizar descontaminação de ambientes públicos e de terminais, como a gente veio fazendo durante a pandemia. Todos esses conceitos, esses militares vão aprender durante o curso. E aí esse curso então vai ser ministrado, ou seja, vocês vão capacitar e melhorar esse conhecimento de todos esses profissionais pra ficarem mais capacitados, mesmo terem mais conhecimento sobre vários produtos químicos. E como você disse, produtos químicos, doenças também, vários tipos de situações aí que o bombeiro se depara todos os dias. Exatamente. Os militares aqui são 19 militares, 11 militares de Goiás e 8 militares são de fora. Dentre eles, estados como DF, Piauí, Segipte, Espírito Santo, Mato Grosso e um militar do Exército Brasileiro. Então esses militares, se formando, eles vão ser especialistas na área e vão estar em condições de atuar nesse tipo de cenário, nesse tipo de ocorrência. E aí a gente ressalta aqui o trabalho primordial dessa corporação, viu, Manu? Esse cilindro ali deve ter o quê? Uns 10, 12 quilos mais ou menos. Então existe toda uma preparação física desse profissional também, que tem que atuar, que tem que ser rápido também para a retirada dessas vítimas. Ou seja, tem toda uma preparação. A gente tem que realmente aí evidenciar o trabalho do Corpo de Bombeiros, né, Tenei? Exatamente. Os militares, para participar desse tipo de curso, eles têm que fazer um teste de aptidão física. Então todos os militares aqui estão bem capacitados fisicamente, tanto quanto psicologicamente, porque esse tipo de atividade não envolve só o físico, né? O psicológico do militar, ele tem que também estar em condições. Por isso que eles são submetidos a diversos treinamentos, para poder, quando chegar numa situação real, não ficar apavorado com a situação, já saber como atuar, ter a padronização do tipo de atendimento. Te agradeço muito pelas suas informações, pela sua participação. Então você aí de casa acabou de acompanhar uma simulação aqui da corporação, do Corpo de Bombeiros, agora para essa inauguração dessa nova companhia, que vai atuar especialmente no combate aí nessas operações para a proteção aí, para evitar essas operações, essas ocorrências com produtos perigosos, viu, Mano? A gente continua acompanhando tudo por aqui. Obrigada, Camila, pela participação. É muito bacana a gente acompanhar essa simulação e perceber que nós temos, de fato, né? A gente já sabe que o trabalho do Corpo de Bombeiros é um trabalho fantástico que eles realizam. Eles são muito bem treinados, sim. E aí a gente perceber que nesses casos, né, de contaminação, como ele mesmo disse, nós temos, né, nossa história, o caso do SES-137, vivemos uma pandemia, né? Essa imagem desses homens vestidos paramentados desse jeito, já não é mais uma imagem que nos assusta tanto que a gente viveu isso por quantos anos, né? E aí a gente saber, então, que existe agora, então, essa companhia especializada nisso, nos deixa, de fato, muito mais seguros, né? E a gente acompanha um pouquinho, porque a gente fica meio curioso para saber como é que é esse trabalho, né? E a gente admira, acima de tudo, né? Parabéns, então, pelo Corpo de Bombeiros, pelo trabalho que é sempre muito fantástico.